A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E se é preciso dar uma questão, já não me preocupa. Você tem uma vida inteira de te gós. E pra você ver se pegar, você não me acarbe. Pessoas, olhadas, vão ver mais. Pedindo agora, esvaios para não me perguntar. O mau é um abraço, o que eu amo, o que eu amo? O que eu amo, o que eu amo é o que eu amo, não é misturou. Quero ver o que eu amo, você me ama a mim, eu estou a ver, eu estou a ver, eu estou a ver, eu estou a ver. O que eu quero dizer é que é misturado, eu não tenho medo, eu estou a ver, eu estou a ver, eu estou a ver. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL